Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 17, Rinha de Criança Bom, é lá do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações E bom, já tem mais ou menos 8 dias que saiu esse vídeo, bom, eu vou assistir hoje aqui no domingo, mas eu não sei quando estaria postando Bora ver a continuação aqui do Malandragem Ninja, esse episódio 7, quer dizer 17, né? Pra ver o que vai acontecer essa vez, como é que vai ficar essa redoblagem, que tá maravilhosa, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Chegou, meu Deus! Chegou as preliminares do Naruto, rapaz! Vamos lá! Que é o PEN! Então, né, esse é o momento mais marcante de Naruto, velho, pra todo mundo Não tem como, você pode falar do resgate do Sasuke, o PEN chegando na aldeia da folha Nada se compara às preliminares do Exame Chunin, cara, nada! Real, real, real! Olha, é principalmente do Roger Léo e do Gar! Ah, meu irmão, eu vou te contar, hein? Esse é o melhor momento do anime, rapaz! Pode ter qualquer porra desse negócio aqui, meu irmão! Eu quero falar o seguinte, melhor luta! Fez com que o anime virasse anime quando teve essa luta aí! Botou o Gara pra mão maior! Eu vi quando eu era criança, lá, piquituxo, você ia da escola correndo só pra ver essa batalha gigante! Cara, a voz dele parece com a cara que é duplo Kakashi, duplo Shiryu também, dos cavalos zodíaco, parece, lembra muito a voz dele, mano, na moral! É verdade! Eu sempre torci pro Naruto, mas eu tenho que concordar, a melhor de tudo, a melhor luta, Rock Lee versus Gar! Não, cara, pra quem não torce, Rock Lee tá maluco, pô, tá louco, todói! É isso, cara! Muita gente queria que ele vencesse, né, velho? Exatamente, pô! As outras lutas foram só lutinha, porque Rock Lee versus Gar! Foi o meio-evento, pô! Não fale isso, porque temos uma das únicas lutas do Chino, por favor! Menos, menos! É verdade, é verdade! A luta do Chino é épica! A luta do Lee contra o Gar! Pelo amor de Deus, né? Marcou muita gente! Agora, o que o Carlos fala foi maneirinho! Cale sua boca! Não, nada a ver! Só explodiu o cara, só! Agora, Neji contra a Hinata, sabe? E o Naruto ali, empolgando, e todo o discurso do Neji... Ali foi o único momento em que o Naruto falou pra Hinata que poderia ser canônico isso aí, e o casamento, mas ele dizia, ah, não, 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 Chico, Chico quebrado! Eu só lembro da Hinata cuspindo sangue, tomando muuco, tadinha! Ó, esse momento, inclusive, eu nunca consegui perdoar o Neji, velho! Eu nunca consegui perdoar o Neji depois disso aí, tipo assim, ah, ele se redimiu, foda-se! Ah, o Neji morreu, eu tô tão triste! Foda-se, morre mesmo, otário! Eu nunca perdoei! Você deu soco na Hinata, você fez ela cuspir sangue... Não, vou quebrar a Hinata na porrada, eu vou quebrar o espírito dela, que ela vai pra casa e não vai esquecer mais nunca! É verdade, e todo mundo segurando o Neji depois! Nossa, marca demais esse frame aí, todo mundo segurando ele! Cuidado com ele, galera! Pelo amor de Deus, essa parte aí pra mim é uma parte muito fruta do exame pra mim! Já eu também, como o Dine, eu assistia na época da escola, mas eu assistia assim, perto da hora do almoço, né? Que eu estudava de tarde, então é assim, finalzinho do Bom Dia e Companhia ali, passando o Naruto, nossa, que nostalgia! Apesar de que, né, sempre... Esses cílios dela aí é filtro, né, mano? Agora que eu percebi aqui, mano! Chegava num ponto e depois repetia tudo do começo de novo e a gente continuava assistindo, porque era muito bom! Eu assistia no DVD, véi! A gente comprava mídia crua, jogava o episódio legendado lá e levava pra casa pra assistir no DVD, cara! Eu assistia na... Naruto... Naruto, no caso, que passava no Canal 11 na época, no SBT, cara! E... Enfim... Caraca, tem quanto tempo isso? Mano, eu estudava ainda! Eu assistia no RMVB, rapaziada! Nossa, isso aí são os raízes! Legendado, ó! Tá maluco, véi! 25 MB! Eu baixava uma hora o episódio pra assistir 25 minutos! Qualidade de... Tá ligado? Aquele MP4zinho que tinha visou, tá ligado? Saudades! Mas era bom, tá? Mas era bom, era bom! Na época era bom, velho! Inclusive, da minha coleção de mangá, o meu primeiro mangá foi o mangá do Naruto, que eu ganhei de uma amiga da escola. Nessa época eu nem sabia o que era mangá, eu achava que era um livro do Naruto, né? Depois que eu descobri o que era mangá, eu comecei a colecionar. E era justamente de uma parte do Exame Chunin. Foi o meu primeiro mangá! Já pegou spoiler, né? Já pegou tipo... Você fez o primeiro mangá de todos os mangás, de todas as coleções? Sim, foi o meu primeiríssimo mangá, o Naruto Clássico, volume 7! É, eu era viciado em Naruto nessa época, então... Eu acho que também tive um momento vício de Naruto pra caramba também. Era uma coisa assim, comunidade do Orkut, nossa, fanfic, tudo, tudo! Exato, exatamente! Tipo assim, a galera que assiste Naruto agora não sabe o que mais que era antes, porque tipo, Naruto foi um estouro no Brasil. Tinha salvadinho, caderno, bolsa, estojo, tinha tudo de Naruto, velho! Eu lembrei um álbum de figurinha do Naruto, eu não sei se vocês já viram um que você completa e você ganha prêmio. Só que nunca vem aquela figurinha pra você completar o prêmio, nunca vem! Sim! Nunca vem, nunca vem! Era daquele mais pirata, aquele álbum piratinho assim, que era Naruto, aí depois era Chiquititas, aí Rebelde... Exatamente, Lara, exatamente! Pô, você ganhava bicicleta, fogão, mas sempre faltando uma pra qualquer prêmio. Eu nunca ganhei nada disso. Nunca ganhava, nunca ganhei. Nunca ouvi falar de ninguém que ganhou nada nesses álbuns. É assim que você enrique, eu sou. Exatamente! É, galera, e vamos que vamos, né, rapaziada? Porque agora a gente só acaba quando terminar todo esse Enem Ninja. Então, partiu, valeu, show! Isso vai ser épico, vamos simbora! Eu vou sentar a porrada na Hino! Vambora, meu filho! Eu vou usar o Ritabinha aí! É claro, vamos simbora fazer esse xixi aí no Naruto! Como que vamos? Brabo! Boa tarde a todos! Faz tanto tempo que eu não vejo vocês, saudade... Tavam com saudades de mim? Tavam nada... É que falam mal de mim pelas costas! Seus bandos e filhos da para, eu estou surpreso que muitos de vocês sobreviveram. Até porque... Naruto? Naruto sobreviveu? Cacetada! Não, essa me pegou de surpresa. Alguém mais se surpreendeu aqui ou foi só eu? Ah, é? Não ia acreditar, nem eu acreditar! Acredito que meus ouvidos estão vendo isso, não. Sei não, hein? Acho que é fake news. Mas assuma, ele está na sua frente. Tu é muito manipulado, Kakashi. Claramente mentira. Ora, eu realmente estou muito impressionado que o Naruto passou... Vai me dizer o quê? Do nome do anime dele, né? E o Jude também passou. Ah, pelo amor de Deus, né? Não! Não! O Jude... É sério? O Jude... Não, eu não sei. Não, eu não sei. Me sonha! É o típico caso que nenhum professor acredita em você, tá ligado? Que olha pra você e fala... Que derrotado essa merda! Vai continuar, né? É pra ver se eu me belisco. Fake news, não estou falando. Fake news, fake news. Passou muito ainda. Esses moleques estão bugando o jogo pra fazer esse video run. Vocês estão bugando esse jogo, né? Safados! Estão pulando no cantinho ali do frame da árvore ali pra pular o mapa e zerar rápido. Aí não conta, né? Poxa! Não são os video run de verdade, não! Tá, referência. Qual o jogo isso aí que ela falou, cara? Eu estou tentando... Não sei. Não lembro se tem algum jogo que faz isso daí e chega rápido onde você quer. Vocês sabem? Bota aí nos comentários aí, me ajuda. É, tá bom. Passa! O que que essa mulher tá falando? Realmente... Eu tô igual ao Kakashi. Pensei que ia morrer muito mais menino nesse mato. Só falta não morrer mais ninguém. Vai virar Boruto. Então, Hokage, tinha uns 200 alunos participando. E agora sobrou uns... Ai, ai. 20 e pouco? Continua Nutella. Na minha época, só sobrou eu. Por isso eu sou Hokage. Não tinha mais ninguém vivo. Porra! Shikamata, saca só os gominhos do pai. Se for assim, eu também tô gostoso. Né, gostoso, né? Eu tenho vindo e camisa de renda. Ai, gente, o crush passou. Acho que é um destino. Destino, né? Só se meu nome for Shikamaru, destino da Silva. Gente, mas isso tudo é pra lutar contra mim? Ai, vocês vão precisar mais do que isso. Tô aqui ansioso, sou. Tô indo pra quebrar a fusta em todo mundo aqui. Vou meter ele a biguna na jumenta em todo mundo. Ai, ai. Vai ser só pau na cara do cabeludo metido, pau na cara do emo, pau na cara da múmia, pau na cara do menino amendoim, pau na cara de quem tá me assistindo aqui, pau! Ai, ai. É, pelo visto, eu tenho cabelo maior daqui e o mais limpo. Nenhum lavou tanto quanto... Hã? Maldito Sasuke! Ih, rapaz... O Telo Chile tá mais entrotado que o meu! É que ele é absurdo, desgatado! Queridos ouvintes... Tenho que falar baixo aqui... Quilo é do som. Mas tô vendo que o Sasuke passou também... Ih, rapaz... A audiência vai ser boa hoje, hein? Ai, na moral, menoto, puta! Aquela cachorra quebrou meu braço! Mas só pra provar que eu sou foda, passei de braço quebrado mesmo! E ainda vou soltar o batidão que eu escrevi! O funk do braço quebrado! Olha o cabuzinho, piscina sendo bem! Ah, ele vai rir, ele vai rir, ele vai... Ele tá se segurando ali! Para de me olhar, meu tio! Para! Tô se segurando! Para de me olhar, meu tio, esse coro! Esse desfazio! Mas pra que eu te botar na cara? Para de me olhar, meu tio! Cara, que vai olhar, meu tio! Ai, caralho! Desculpa aí, gente, é que eu tenho a síndrome de Tourette. Oxe, mano, já se viu? A gente passou aqui limpinho, viu? Sem dano nenhum! Até parece que o desgramado do nosso professor ensinou alguma coisa pra gente! Fala! Deve estar se achando agora! Eu sou um professor incrível! E elite! Oi, ó! Meus alunos passados têm nenhum arranhão! Graças ao quê? Aos meus ensinamentos! Eu literalmente não aprendi nada com eles! Quanto? Quanto? Eu ensinei a eles a minha técnica da espada! A espada que corta a gente! Devem ter usado muito ela, Misami! Aquele vagabundo me ensinou uma desgraça de técnica de espada! E ninguém aqui usa espada! Coisa mais de inútil que aprendi com a minha vida! Até a fórmula de básica era mais útil! A fórmula de básica, bicho! Oi, o cara! Meu melhor aluno! Ensinei pra ele as minhas melhores técnicas da espada! A espada que corta a gente! Ele deve também... Mas espada corta qualquer outra coisa? Tipo, dá pra cortar um... Um legume pra poder comer? Ou é só demonstração mesmo de corte? Porque só serve pra isso? Enfim, eu acho que a espada dá pra cortar a gente, né? E pra mandar o jeito de nadar com tubarão! Me agradecendo, olha! Olha aí, me olhando! Na primeira chance que eu tiver, eu vou matar aquele desgraçado inútil! Meses falando de uma merda de uma espada que ninguém usou! E não vai ser só ele que eu vou matar, não! Vou tacar em todo mundo que eu não gostar! Vai ser vux no meu irmão que não me deu meu sorvete! Vai ser vux naquele emo ali! Vai ser vux naquela múmia ali que já teve destaque demais! Vai ter vux! Vai ser vux naquele cabelo de cuia! Não gostei dele, não! As costas dele, que feio! A cámara ainda tá em choque! Filhos da mãe! Falei pra não lançarem fogos! Os cachorros passam mal! É verdade, é verdade, é verdade! Isso é verdade mesmo! Isso é verdade! Olha essas costas! Esses ombros! Esse trapézio! Essa roupa de gari! Esse pirulito desenhado na camisa! Queria ver o pirulito das calças! É verdade, é verdade! Carai, tá parecendo reunião de condomínio! Tá geral aqui! Carai, Sakura, olha que engraçado! O pinteto amoroso em um take só! O Leo gosta de você! Tu não gosta do Sasuke? Hinata gosta de mim! Eu gosto de você! E você de mim! E o Sasuke gosta de levar porrada! Cala a boca, Naruto! Ai, que tardeno, tardeno! Nem fiquem sol na Tatu! Por que que essa merda tá radendo tanto assim? Eu falaria parabéns pra vocês agora! Mas, se na floresta vocês se cagaram, agora então não tem pra onde ir! Ou espanca, ou leva a porrada! Ô, viu, Gordinho? Basicamente! Não vai fugir dessa vez não, hein! Gordo safado! Gordo de gordo! Ah! Ai, meu Deus! Eu tô passando mal! Gente! Eu acabei perdendo a minha baratinha da sorte! E também perdeu a haste do outro lado do óculos aqui, né? Porque aqui tá com a hastezinha e o outro lado tá sem, né? Tu perdeu isso também, não perdeu a sua baratinha, não, né? Gosta de entrar na calça dos outros? Se alguém sentir algo, já sabe! Agora é hora de falar sério! Vou contar a verdade pra vocês! Então tá, né? Vocês sabem pra que serve essa prova, afinal? Rinha! É que sei! É pra sermos ninjas! Heróis fantásticos da vila! Enfrentarmos caras maus e depois virar rocante! Porra nenhuma! Isso é um alistamento militar! E você está treinando pra ser um soldado do exército pra morrer igual bosta e virar adubo! É só isso mesmo! Mas... Mas se tornar ninja não era legal? Porra nenhuma! A verdade é que é uma bosta mesmo! Essa vida ninja é uma merda! Só tem guerra, morte e muita, mas muita filha da puta! Realmente! Quem será se tivesse alguém pra acabar com isso? Um... Ah! Tchum! Pfff! Realmente! Alguém, né? Mas enfim... Eu preparei um slide no powerpoint com a fotinha de vocês! Vejam só! Ficou bem legal! Ficou bem legal, né? Que pose zoada é essa que eu tô? Pose de ninja! Não reclame da foto não, demônio! Me botou numa pose genérica! Não gostei não! Não mata esse velho! E vux! Não! Tirou a foto quando eu tava comendo! A minha está ótima! Pô! A minha tá melhor de todas! Tô até lançando juntos o que eu nem sei fazer! E agora como vocês podem ver no mapa, o nosso mundo, que é só esse continente, o resto que se for é dividido por 5 países! Exatamente! Tá! Mas cadê a mulher gostosa? Hã? O tempo passa e só me decepciono mais com o Kido! Ai, ai... Continuando... É... Não lembro mais o que eu estava falando! Que merda, né? Mano, é bravo quando alguém te interrompe! Obrigado, Kido! Com licença, senhor Roqueque! Boa tarde a todos! Eu venho aqui pra... Eu serei o juiz... Caraca, moço! Tá tudo bem aí? Não, não! Tá tudo bem! Eu estou bem! É só uma alergia... Que eu tenho! É normal! É mudança de clima! Sabe como é que é? Ai meu Deus! 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 Que eu tenho! É muito bom! Ai meu Deus! É uma abertura aí! Eu pensei que não ia ter, mano! E aí Ah, a tarrinha de criança Bom, como passou muita gente, inclusive tô até impressionado que o Naruto e o Choji passaram Então agora vai ser o famoso método que a gente usa O método alguém tem que se fuder Quem não tiver se sentindo bem, alergia, rinite, corona, hemorroida, infecção urinária Porque não bebeu água Não bebeu água, gente Pode desistir agora Não tenho vergonha O máximo que vai acontecer é você perder o respeito de todos nessa sala Seu lixo Meu pai do céu Enterra logo esse cara Até parece que alguém vai arregar nos 45 do segundo tempo Se bem que essa tatu tá doendo muito Correr, Sasuke É melhor você desistir, viu Pede pra sair Você tá todo cagado aí Não vai aguentar não Vai fazer o time passar vergonha Pede pra sair Seria bom ouvir algo motivacional, né Ô Sasuke, a Sakura tá zoando Desiste não, pô Ih, rapaz Por favor, Sasuke, desiste Você vai envergonhar a gente Eu não quero pagar mico por causa de você, seu lixo Caralho, velho O que que tá acontecendo? Ixi Olha o cara de tabaco ali, ó Passando mal Ele tá com uma coisa meio coisada ali no percoço Cara de chupão Pior que é chupão mesmo Não, o selo vai estourar aí Estou horrível, ó lá Agora eu entendi, pô Caramba Ah, já ouvi falar dessa peça já Muito boa Cheio de pot twist Eu vou contar da tua tatuagem, Sasuke O que vão dizer disso? Não, Sakura, cala a boca Vão te tirar de casa O que os seus pais vão dizer quando vê essa tatuagem? Puta merda Essa porra já tá virando é boi Galerinha Meus amigos queridos Infelizmente Eu vou desistir da prova Eu espero de verdade que vocês entendam Ai, essa é isso É isso aí, pessoal Corre, cabutinho Faz isso não, mano Tu é mó da hora Não, vou ser sincero Quando eu ouvi o cabuto assim pela primeira vez Eu achava até que ele era de boa Era do bem, né? Mas eu não passo Vou ser sincero com vocês, cara Enfim Danes, me julguem Mas eu não suspeitei dele sendo alguma coisa do mal Porque eu não conheci o anime, tá ligado? Eu tava conhecendo ainda pela primeira vez a história e tal Não sabia dessa parada da guerra De plot twist De traição, de não sei o que De um monte de coisa, tá ligado? De infiltrados que era o Orochimaru ali Em forma de juiz e ele aí também, tá ligado? Eu realmente não Eu deixei passar Deixei passar, tá ligado? Eu não lembrava que ele saia Pô, narutinho Pô, cabutinho Narutinho Cabutinho Narutinho Pô, não sou pago pra ouvir essas viadagens aqui, não É que eu já tô tão cansadinho, sabe? Tá cansadinho? Tô cansadinho Ai, meu Deus Mas ó, narutinho Outro dia Eu te mostro tudo o que eu sou capaz de fazer numa luta, tá bom? Mas promete mesmo Todo o seu poderzinho É As técnicas mais mortais Vou te mostrar tudo isso Tá bom Fiquei até com medo, mas tudo bem Aquele menino Não é a primeira vez que eu vejo ele É porque ele repetiu seis vezes Caraca Chepo Meio estranho isso aí Quem é o sensei irresponsável dele? De acordo com o que tá aqui É esse cara aí que tá aí atrás Que nunca é enquadrado em cena Nem tem fala Realmente Entendo Entendo Esquisito, né? Esquisito é pouco Tá com cheirinho estranho isso aí Tipo Priquete mal lavado Tá maluco, Gabudo? Porra Que papo é esse de que tá? O jogo só acaba quando termina, porra Cadê o espírito de equipe? Time dos óculos aqui, porra Eu, tu O Fábio aqui E o sensei de mentira ali Porra Time dos óculos Vai te fuder, Oroi Porra Não sou a tua equipe não, cara Tudo me coloca do mesmo nível que você não, seu merda Caraca, Gabudo Que isso? Que isso, porra nenhuma Já cansei dessa tua cara Se teu óculos horroroso aí Tô usando pra dar um soco na tua cara E quebrar esse teu óculos de palhaço aí Calma aí, cara Era uma crítica construtiva Mas Eu vou nem me meter porque Não quero que quebre os óculos E vê se tu luta direito aí pelo menos Porque já sabe, né? Se perder Vai parar em filler E tu não quer isso não, né? Não, filler não Pelo amor de Deus Eu vou vencer, eu vou vencer Acho bom mesmo Tchau, Narutinho Ai, como eu queria bater nesse moleque merda O tanto que eu apanhei por causa dele Mas tudo bem A hora dele vai chegar Orochimara vai tá aí Pra dar a picadura nele Sou eu Ah, tô ansioso Vai ser bom demais isso Ai, ai, ai Ih, rapaz Realmente Muito estranho Pô, Sasuke Tu não vai desistir também não, né? De amigo a regão já basta um Meu coração não aguenta Tanta decepção Relaxa, Naruto Se tem alguém Que eu quero cair na porrada Cinco minutos Sem perder a amizade É você, cara É, é Ficou parecendo Bem, sem perder a amizade Eu não garanto Espero que não Mas a porrada eu garanto Tá, beleza Vamos conversar Que tem muita luta ainda E pouco tempo de episódio É verdade, é verdade Mostra a TV Samsung 80 polegadas Que a gente comprou nas casas Baininja Baininja? Caraca, tem vendredorão dona Ai, ai Casas Baininja Muito bem Os primeiros vão ser o Sentoshiba Nanatsu Sushi Versus Tokyo Yamaha Yakisoba Brincadeira Eu não sei ler japonês Ah, tá Vou chutar dois nomes aqui E vocês lutam, beleza? Vem aí o Sasuke então E o carinha ali de olho preto Quer dizer, óculos E... É óculos, né? É, time dos óculos Como esses óculos não caem da sua cara? Isso não faz o mínimo sentido É a força das minhas sobrancelhas Eu tenho que fazer cara de mal sempre Pra contrair e segurar os óculos Senão, vai cair Caraca É, parceiro, ninja Mas aí, é tu que é o pirulito de xirra Que todo mundo quer passar a liga, né? Pois muito que bem Fique sabendo que chegou o fim dali É pra você Pra te interromper? É que eu tô com um pouco de pressa, sabe? Tatuagem aqui tá doendo Tô querendo andar logo com o meu arco de personagem sombrio Ganhar o meu próximo poderzinho Sabe como que é, né? Oi, Lixzer Tu me respeita, viu? Eu sou importante Pô, teu nome é Ioroi, né? Isso aí Sabe quantas pessoas vão lembrar disso amanhã? Hã? Ninguém Ninguém vai lembrar do teu nome Porque eu vou te bater Calaca, Sasuke E se tu tiver sorte de aparecer de novo Vai ser em filler E eu nem vou assistir Ah, não Mas tu tá se achando demais O seu emoção Todo mundo vai te chamar Sabe do que? Ah, aquele carinha lá Dos óculos pretos Com pano na cara Calem com ele Lembra, Sasuke Aquele negócio lá que eu te ensinei Ih, rapaz Caraca, esqueci É mole Valeu, Sasuke Boa sorte aí Não me vergonha não, hein? Que sensei bom Quero ver esse menino Vai, Sasuke Usa o poder do seu pão E usa o meu saringã do bem Nossa Meu Saringã Já tô com a mente lá na frente Vê se pode Ai, ai Sento, Kaiti Vai Mão do Tese Capirota mesmo Mão do quê? Todo dia isso Já falei que isso não Ai, não, vem Tô lavado Topo Ui, imagina se pega Chute nos cambijos E Arminok Já era menor Esse golpe é top, ó Esse golpe é uma merda E se eu Peliscar A sua Tetinha O quê? Hehehe Safadeza Ele tá Treinando Toda a energia Da minha teta Não, não Tô só apertando Sua teta mesmo Pois saiba Que eu aguento Ah, é? E se eu usar Minha técnica secreta Juntos Virada de teta Ih, rapaz Já era ruim Toda apertava pro colégio Agora que tipo de monstro Tira a teta do adversário Vale tudo aqui, parceiro Ai, que isso? É o chute de exorcizar O chute de ação e capirotado Sem certeza Então sai Sai, demônio Nesse corpo Que eu te pertei Sai, nome de Hashirama Sai, nome de Hashirama Sai, sai, sai Caralho, moleque, merda O que eu poderia fazer? O que o Naruto faria? Sasuke, mete uma vincuda nele! Ah, é verdade O simples funciona Eita, essa vincuda foi boa Quase que minha sobrancelha subiu E meus óculos caem Mas eu contesto com o cara de mal Agora o negócio vai fender pro teu lado Eu vou usar o Naruto Ué, o cara tá errando tudo Sem o Sasuke se mexer? Fica parado, fica parado Eu... Tô parado Meu Deus do céu, Yorui Representa aí Agora eu vou pegar Consegui, consegui Ai ó, na orelha, no cabelo Ai meu ping, sumiu Ai, levantei, muito rápido Tô tonto Tenho que sentar Voltou, voltou Tô de volta Só por isso errei a Uti Mas Isso é tudo que você pode fazer? Tô falando o que? Tu só tem esse jutsu aí da mão Ai ai Oxe, por que a câmera focou em mim? Volta pra luta aí, cameraman Oxe Pra sua informação Eu tenho um jutsu Bem mais forte E diferente Eita Eita Jutsu Na mão esquerda Caraca, ele agora tá usando um jutsu na mão esquerda Esse cara tá em outro nível? Sasuke, presta atenção! O que? O que foi? Ele vai te atacar! Porra, Naruto Jura? Desgraçado Me distraiu pra falar merda nenhuma Que bom que ajudei! Graças a isso ele tá conseguindo desviar! Eu sou incrível! Ei, tive uma ideia Vou meter um plagião mesmo Ai! Pera isso! Uai! Que isso? Como ele fez isso? O moleque tá pirateando meu curso online E aí, Yoroi? Tá gostando de voar? Olha, até que tá Mais relaxante do que eu pensava Ó, eu sei que vocês vão questionar Eu ter copiado esse jutsu Mas o que vocês deveriam questionar mesmo É como a gente consegue conversar no ar Durante tanto tempo Gente, a gravidade não funciona assim Bom, não vou reclamar Hora de solar De novo essa porra Inflamou Agora inflamou a tatuagem Vai, Sasuke Usa o chupão Eu te dei Foi pra você usar Não seja tímido Pô Se eu travar agora A piranha da Sakura Vai falar merda Como esperado do privilegiado Você não é tão bom assim É um frangossado É um frangossado Nossa Já fica um puto só de pensar Vou perder isso aqui não Eu vou usar a técnica da Dora Ventureira É só pedir com o Tad que resolve Show inflamação Show Show O que? Ah Tô de mal com você Sasquinha Ainda bem que a gente tá no ar ainda Obrigado, gravidade não realista Toma essa bicuda aqui Peguei a bicuda Então toma essa segunda bicuda Peguei a segunda bicuda Ei, isso me é familiar O próximo ataque dele vai ser Ele deu um sorrisinho E a mão dele tá subindo Ah tá Eu também achei por um momento Vou pegar no teu palco Com uma bicuda Essa doeu Estourou os ovos do cara Deu empate Os dois perderam Empate o caralho Vai te foder Eita, agresivo ele né Agora eu vi Tu não sabe o que eu tive Que A dificuldade de A tatuagem Que Ah, foda-se Ô Calma aí Não vai cair E sujar o chão aí De UTIRA Tô brincando Mandou bem Esse copiador safado Aprendi com outro copiador Safado Copiou meu golpe Copiador safado Tá achando ruim Me processa fofa Boa moleque Me processa fofa Enfim Não tá né Achei que fosse o do Rock Lee contra o Gaara né Mas tudo bem Mano é a voz desse cara Cala a boca Naruto Ai tá ardendo Tardendo Nem peguei som na tatu Por que que essa merda Tava ardendo tanto assim Eu tenho cabelo Maior daqui O mais livre Nenhum lavou tanto Quanto o meu Chikabá Pior que ele é igual O Neji No cabelo Os domínio do pai Caralho Tá parecendo reunião de condomínio Tá geral aqui Ai olha essas costas Esses homens Esse travésio Ai na moral menor Tô puta Aquela cachorra Que é pro meu braço Então agora vai ser o famoso método Que a gente usa O método Alguém tem que se fuder Tá maluca Boa Que papo é esse de que tá cara O jogo só acaba quando termina Por ARA Tô aqui ansioso Dois pra quebrar a puta de todo mundo aqui Quero ver esse menino do céu Vai vai Os cachorros passam mal Mas cadê a mulher gostosa Pô Calma aí Vai cair sujar o chão aí de utiha Tô brincando Mandou bem esse copiador safado Sei que falam de mim pelas costas Seus desgraçados Sei não hein Acho que é fake news Tu é muito manipulado Kakashi Claramente mentira Para de me olhar senhor Eu te paro Para Queridos ouvintes Na primeira chance que eu tiver Eu vou matar aquele desgraçado Gente Eu acabei perdendo minha baratinha da sorte Ela gosta de entrar na calça dos outros Se alguém sentir algo Já sabe Destino né Só senão vamos puxicamar o destino da Silva Ai 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 gente O crush passou Acho que é o destino Destino Passou esse monte de raiburra ainda Vixe Pocado de tabaco ali ó Passando mal Oi ó Meus alunos passados Sem nenhum arranhão Pensas ao que? Aos meus ensinamentos Poxa só Eu não vou aprender nada com esse cabrão Nada Na beca de nada E só me decepciono mais com o Kiba Que isso? Como ele fez isso? O moleque tá piratiando meu curso online Baixou as aulas por torrent Beleza galera Procedimento padrão Leva o rapaz aí pra divisão de filha Meu pau galera Meu pau Tá doendo Ai meus filhos Sasuke Vem com a gente pra gente tratar desses experimentos aí Tá bom Não vai não Sasuke Eles vão te aplicar a injeção Mas Mas eu não tenho medo de injeção Vai ser na bunda Não vou não Desde já Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do Whatsapp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom tá aí gente Isso daí foi o Voicemakers Trazendo para nós um pouco mais De malandragem ninja É Quando eles falaram no início Eu achei que era o O Oakley versus o Gaara Mas tudo bem cara De qualquer forma Ficou muito maneiro esse episódio cara O Sasuke lutando com Com um qualquer lá Que realmente nem lembrava desse cara Tá ligado É o cara dos Oakley ali Bom Espero que vocês tenham curtido meu react Tá bom E vamos aguardar aqui O que eles estão fazendo Acho que eles ainda estão naquele projeto Não sei se eles lançaram Eu acredito que eles não lançaram ainda o vídeo Sobre aquele projeto lá É Daquela animação deles Tava dando uma olhada aqui no caso né Esses dias Aí eu acabei que vi Que eles soltaram esse vídeo aí Do malandragem ninja recentemente Então por isso que eu peguei aqui Pra assistir com vocês Então só bora acompanhar aqui né Vamos ver As próximas Os próximos episódios né Do malandragem ninja E outras coisas que eles vão trazer aí tá Vou deixar o link aqui na descrição Espero que vocês tenham curtido meu react Eu vou ficando por aqui Dá uma olhada por favor Nesses dois vídeos Que estão aparecendo aqui agora Inclusive eu vou tentar deixar O da minha esposa Que também ela tem um canal Mas só que ela fala sobre cabelo Beleza Coisa pra mulher Então se você de repente Fala beduda Que tá aqui no canal Dá uma olhadinha lá no canal De lá também pra dar uma moral tá Vou deixar o link Talvez dela aqui na descrição também Mas se eu não tiver O vídeo dela Deve tá aparecendo aqui Em algum lugar Aqui desse lado aqui Tá então isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu